Lápis de cor, livros didáticos, tinta guache e massinha de modelar. Esses são só alguns itens necessários em sala de aula quando se fala principalmente em crianças da pré-escola. Os materiais se tornaram um anseio para os professores da rede municipal. As denúncias sobre a falta dos materiais chegam constantemente no Sindicato da Educação. A maioria dos professores precisa tirar do bolso para não deixar os alunos na mão. O recurso chega na secretaria, ele não é distribuído como material didático para as crianças e acaba que deixa os professores de braços cruzados nessa situação. O que ele vai fazer? A lei é bem clara e diz que todo aluno de escola pública tem direito ao material didático que vai ser utilizado durante todo o ano em sala de aula. Mas não é de agora que essa lei vem sendo violada. O problema foi denunciado ao Ministério Público desde o início do ano passado. Agora o sindicato promove uma campanha para provocar uma mudança nesse cenário. Compra de material pedagógico, essa conta não é sua, professor. Para que o professor, ele realmente tenha essa resposta do governo.